Mudou tudo, o adversário agora é outro e cada um tem um motivo no bastidor para ser campeão e que está movimentando o futebol brasileiro. Veja bem, o líder Palmeiras do técnico Abel Ferreira que quer fechar com chave de ouro um ciclo vencedor. Abel Ferreira que teria recebido uma proposta milionária para mudar a vida dele no Catar. E a se despedir sendo campeão, e isso movimenta os bastidores do Palmeiras, os jogadores querem encerrar o ciclo com ele, com ele levantando a taça. O Botafogo de John Textor que entrega relatórios internacionais dizendo que está sendo prejudicado e que teria 10 pontos a mais no campeonato brasileiro se a arbitragem fosse correta. Ora, John Textor, você não conhece o futebol brasileiro? Todo mundo teria ponto a mais se a arbitragem fosse correta. Aliás, eu não esqueci desse puxão de camisa dentro da área do Grêmio contra o próprio Botafogo que o juiz não deu. John Textor tenta movimentar os bastidores com relatórios trazendo forças internacionais de fora do país tentando mudar o futebol brasileiro. Vai conseguir? Não vai conseguir. E o Flamengo? O Flamengo cresce na hora certa com o técnico Tite. O Flamengo é um time de chegada. Quando chega, o Flamengo é quase imparável. E o técnico Tite está conseguindo uma coisa muito importante. Está conseguindo motivar o grupo mais uma vez, até mesmo colocando os medalhões no banco. Começou o jogo de ontem com o Bruno Henrique, com o Felipe Luiz, com o Everton Ribeiro no banco. E conseguiu motivar todos. Colocou os mais rápidos para jogar, Everton Ribeiro, Luiz Araújo. Estão correndo muito. O Flamengo chega forte e a tabela do Flamengo ajuda também. O Bragantino? Bom, o Bragantino tem o sangue doce. O Bragantino tem o sangue doce. O que ia acontecer para o Bragantino está ótimo. E o Atlético Mineiro, que está ali, Mineirinho, comendo pelas beiradas, é o grande rival do Grêmio. É um jogo de matar ou morrer contra a Filipão. Porque se o Grêmio vencer o Atlético Mineiro, o Grêmio segue na luta muito forte pelo título. Agora, se perder para o Atlético, o Grêmio pode afundar fora do G4. E isso é um problema. A partir de agora, tudo isso no Careca de Saber, a disputa do Campeonato Brasileiro. Mudou tudo. Mudou tudo. A gente foi dormir de um jeito e acordou de outro jeito. O Grêmio tem que se agarrar nele. Se alguém te falar, se tu está pensando, ah, Léo, esquece, o Grêmio não tem futebol para ser campeão. O Reinaldo não marca ninguém. O ataque do Grêmio tem dificuldade. A defesa leva gol. O Grêmio não está bem. Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Vocês estão carecas de saber de tudo isso. Mas a gente tem esse cara aqui. Vamos nessa? Vamos juntos. A partir de agora, para a gente entender a tabela do Campeonato Brasileiro e os adversários contra quem jogam. Como é que é a tabela? Vamos nessa. Vamos juntos para Esportes da Sorte. Apostem em quem aposta no Grêmio. Está aqui o motivo do Grêmio. Esse é o motivo do Grêmio ser campeão. Esportes da Sorte. Apostem em quem aposta no Grêmio. Vem junto com a gente. Façam o cadastro aqui na descrição do vídeo. Também, Depeti, escola italiana de pizzaria, a farinha vem da Itália, Depeti, Golden Brasil, contratos de valorização de minérios. Diversifica teus rendimentos com a Golden Brasil. Está com dinheiro parado? Investe em contratos de valorização de minérios e pedras preciosas. Vai no 0800, vai no site, descobre mais como é que funciona tudo isso. E mais ágil, para você antecipar agora mesmo o teu FGTS. Antecipa-te o FGTS, mas tem que ser pelo link do careca que está aqui na descrição do vídeo. Vambora, falar de tudo isso. Mais ágil, hein? Vai dar presente para ti. Está apertado? Vem com a mais ágil. Vamos entender primeiro a tabela do Campeonato Brasileiro, depois passar confronto por confronto. Vamos nessa? O líder do Palmeiras, 62. Agora não tem mais asterisco, tá? Ah, o Botafogo tem jogo a menos. Acabou essa palhaçada. Acabou. Líder do Palmeiras, 62 pontos. Botafogo, 61. Terceiro, Flamengo, 60. Quarto, Grêmio, 59. Quinto, Bragantino, 59. E sexto, o Atlético Mineiro, com 57. Bom, do Atlético até o Palmeiras. Aí nós temos um grande problema. Eu falei no início do vídeo o motivo de cada um ser campeão. Certo? O Flamengo, o Botafogo, o Bragantino, o Palmeiras, tudo, 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 tudo. E qual é o motivo do Grêmio? Está aqui. Está aqui, gente. É nisso que a gente tem que acreditar. É na estrela de Renato Portaluppi comandando o Grêmio, a estrela de um técnico vencedor no trabalho dele e nesse cara, que voltou da seleção do Uruguai para ser campeão. Ele voltou da seleção do Uruguai para ser campeão. Fechar o ciclo dele como ganhador mais uma vez, porque ele já foi campeão com o Grêmio, porque tem atacante que passa aí no futebol gaúcho e não ganha nada. Esse cara ganhou. Esse cara ganhou. Ele voltou da seleção do Uruguai para ser campeão. E quem sabe ainda pode ficar. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Esse é o ingrediente do Grêmio. Se você olhar para o Grêmio hoje e vai pensar, pô, por que esse time pode ser campeão? É por causa desse cara aqui. É nisso que a gente tem que se agarrar. É nesse homem aqui que o esporte da sorte ajuda a pagar o salário. Vamos nessa. Está aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Agora o mais importante é isso aqui, tá? A tabela do Palmeiras. O Palmeiras tem o Fortaleza. É por isso que eu digo que o Fortaleza vai ajudar muito o Grêmio. O Fortaleza precisa entregar bom futebol para atrapalhar os adversários. Fortaleza e Palmeiras. Casa cheia do Fortaleza. O Fortaleza vai parar o Palmeiras. Estou confiante nisso. Depois o Palmeiras pega o América Mineiro. Pô, jogo jogado. Vai ganhar. O Palmeiras pega o Fluminense, de sangue doce. Vai ganhar. E depois pega o Cruzeiro, aí desesperado. A gente tem que torcer para o Cruzeiro chegar desesperado no fim da tabela do Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento para complicar o Palmeiras. Mas veja bem que o Palmeiras tem algumas dificuldades aí. O Botafogo. O Botafogo pega o Santos. Jogo difícil para o Botafogo. Depois pega o Curitiba. Jogo jogado. O Botafogo vai ganhar. Vai pegar o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro mais uma vez. Também o Cruzeiro pode ajudar o Grêmio. E depois pega o Inter. Que não vai ter mais nada para fazer. Vai entregar. Vai entregar. Então torcer para o Inter chegar lá desesperado também. Flamengo. Flamengo pegou o América Mineiro. Olha aí. É isso que eu digo. O adversário mudou. Se antes a gente mirava muito o Botafogo como grande adversário do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras também. E é. O Flamengo está chegando. O Flamengo pegou o América Mineiro. Vai vencer. O Flamengo pegou o Atlético Mineiro do Filipão. Bom, aí a gente tem que torcer muito para o Filipão. Mas é em casa. No Maracanã. O Flamengo pegou o Cuiabá de férias. E pegou o São Paulo que está de férias há bastante tempo. Então o Flamengo aqui dos quatro jogos do Flamengo. Só o Atlético Mineiro que pode atrapalhar a vida dele. E esse jogo é no Maracanã. O Bragantino que eu falava para vocês de sangue doce. O Bragantino está de sangue doce. Vai pegar o Inter. Vamos torcer para o Bragantino vencer o Inter. Depois a gente pega o Bragantino lá. E estamos na frente do Bragantino até. Não tem problema. O Bragantino pode vencer. Pega o Fortaleza. Olha o Fortaleza mais uma vez. Vai pegar o Curitiba. Vai vencer. E vai pegar o Vasco da Gama desesperado. Então essa é a tabela. Veja bem que muita coisa está acontecendo. E vem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem o Grêmio. Esse é o problema. Porque o Atlético Mineiro é o time que pode expulsar o Grêmio do G4. A gente mira o título. Mas tem um adversário que está louco para tirar o Grêmio do G4. Esse é um grande problema. O Atlético Mineiro pega o Grêmio. Depois pega o Flamengo. Depois pega o São Paulo de férias. E pega o Bahia desesperado. Talvez já tenha caído ou não. Isso é bom. Então a tabela do Atlético Mineiro não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. O Grêmio. A tabela do Grêmio. Vocês sabem, decoram. Estão carecas de saber que o Grêmio vai pegar agora o Atlético Mineiro. Depois pega o Goiás em casa. Pega o Vasco em casa. Dois jogos aí para vencer, obviamente. E termina com o Fluminense. Fluminense de férias já pensando no Mundial. Cada um tem um motivo para ser campeão. O Grêmio tem que se agarrar nele. Se alguém te falar. Se tu está pensando. Ah, Léo. Esquece. O Grêmio não tem futebol para ser campeão. O Reinaldo não marca ninguém. O ataque do Grêmio tem dificuldade. A defesa leva gol. O grande não está bem. Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Vocês estão carecas de saber tudo isso. Mas a gente tem esse cara aqui. Quem tem esse cara aqui tem que acreditar até o fim. Vocês entenderam? Mudou tudo. Eu estou preocupado com o Flamengo. O Flamengo é um time de chegada. O Tite arrumou esse time, hein? Ai, ai, ai. Vamos juntos. Vamos nessa. Porque no final da tarde tem vídeo do Grêmio chegando em Minas Gerais. Tudo isso, tudo isso para você. Direto de lá também. Com imagens, com informação. Dá like e se inscreva no canal. Vamos, Grêmio!